Ele deixa o comando do município de Pelotas como um dos prefeitos mais bem avaliados do Estado e do país, fazendo a sucessora em primeiro turno pela primeira vez na história do município. O Frente a Frente dessa semana conversa com o prefeito de Pelotas, Eduardo Leite. Ser prefeito não é um cargo para usufruir, tem que se reconhecer como um servidor público que lidera um projeto, mas que está a serviço da comunidade. Domingo, 9h30 da noite. Obrigado.